Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, tá? Falando o nome, sobrenome e o cargo, por favor. Seguro, pode. Ah, tá bom. Tá? Tudo bem. Meu nome é Ana Luísa Vieira Wittaker e eu sou Head de Marketing do Paypal no Brasil. Certo. Então, Ana, quais são as tendências em marketing digital que a empresa acredita para otimizar os seus serviços? A gente está começando a focar cada vez mais em mídia digital para trazer clientes de alta qualidade para o nosso site. A gente está começando a trabalhar com vídeo, em todo o funil de compra para melhorar a conversão. Eu acho que essas são as duas grandes tendências que a gente está trabalhando. Outro projeto que a gente está começando a trabalhar é como integrar a Big Data para melhorar a relevância e segmentar melhor a nossa base. E como é focado esse último projeto do Big Data? A gente está com uma empresa parceira e aí a gente está fazendo um enriquecimento da nossa base para que eu consiga ser mais relevante e eu pegar todo o meu pool de merchants que eu já tenho hoje, dos meus parceiros, dos e-commerce, para eu fazer a melhor oferta, no momento certo, para a pessoa certa, através dos meus canais. Como é feito o trabalho de engajamento por meio do marketing digital? Hoje a gente usa como ferramentas e-mail e a gente usa também Facebook para trabalhar, para impactar a nossa base de clientes que são fãs e aí impactar, dobrando diversas segmentações, segmentações por vertical, segmentações por tipo de interesse, para que eu também consiga criar relevância e trabalhar mais a parte de contextualização e colocar o PayPal dentro das jornadas de decisão e das decisões de compra dos parceiros, dos e-commerce para quem a gente hoje tem, para quem hoje a gente é meio de pagamento. E quais são os resultados que vocês já conseguem observar por meio dessas ferramentas de marketing digital? Hoje a mídia digital tem o melhor custo, o melhor CPA, mas não só isso, ela traz um cliente em função da segmentação que a gente faz e do trabalho muito voltado para buscar relevância e a gente traz um cliente de alto valor. Então ele tem um cliente de valor, só um pouquinho. Tá bom. Eu tenho que precisar uma pessoa. Bom, ai, eu não posso pegar. Onde é que eu estava no... Onde é que você está falando dos resultados? Então hoje, mídia online e a gente, tanto performance quanto uma mídia mais considerando DSPs e muito mais focada em verticais, hoje tem o melhor custo de aquisição para a gente e que traz um cliente também com maior lifetime ao longo do tempo, então um faturamento maior, uma maior recorrência. Então hoje a gente já tem, vê um bom resultado. Na questão de relevância, de você começar a trabalhar com big data e modelos com algoritmos, a gente também já vê um incremento de transação, quando a gente começa a aplicar um pouco mais de inteligência e sofisticação na ordem de um aumento de três vezes maior no volume de transações dos clientes que são impactados com esse tipo de ferramenta. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho como é trabalhada essa parte da segurança, do pagamento. Como é trabalhada? Isso. Por exemplo, ela estava me falando que se ela entrar num site que não tiver Paypal, ela não... Ah, você é uma cliente que não tiver Paypal? Que bom. Ela não consegue... O Paypal, na verdade, é uma carteira digital, então você coloca todos os seus cartões de crédito dentro dessa conta, dessa carteira, e aí a partir disso, nos sites onde o Paypal é aceito como meio de pagamento, você só paga com login e senha. O que está por trás dessa questão de segurança é que o Paypal, o core dele é você investir em proteção. Então ele tem avançados modelos de gestão de risco, antifraude, que na verdade é como se vocês bloqueassem, é como se você tivesse uma proteção do seu cartão de crédito. Então, quando você está comprando um cartão de crédito com o Paypal, você tem certeza de que os seus dados não vão ser compartilhados com aquele e-commerce, então você vai ter muito mais segurança e você tem uma coisa de praticidade, porque você não vai ter que preencher todas as vezes o seu cartão de crédito, você não vai ter phishing, os seus dados não vão ser usados para fraudes. Então, isso é uma coisa extremamente, é o core da empresa, a questão da segurança, da blindagem dos dados é o core. Segurança, você tem dois aspectos de segurança. O primeiro é a questão de você não ter os seus dados compartilhados e você evitar fraude, e isso o Paypal oferece, a partir do momento que você tem essa carteira digital. Eu acho que tem uma outra segurança, que é a questão de você ter a certeza que o teu produto vai chegar, e se ele não chegar, você pode contar com alguém para te ajudar com isso. O Paypal tem o programa de proteção ao comprador, que hoje, então, se o teu produto não chegar, e isso pode ser até agora, hoje é 45 dias, a gente vai estar estendendo isso, tanto para bem físico, quanto para bem intangível. Então, se o produto que chegou não é o que você pediu, ou o produto não chegou, você consegue, o Paypal te ajuda a entrar em contato com o vendedor, e se por acaso você não entrar em um acordo, o Paypal te reembolsa o valor que você pagou. Então, é assim, você tem proteção nas duas pontas, só que você pode ficar tranquilo que você não vai ter nenhum problema com a sua questão de crédito, e você também vai estar tranquilo que se você tiver algum problema com a sua compra, a gente está lá para te suportar. Obrigada, Ana. Obrigada. Olha, é...